Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para comentar o resultado da VITIA, é uma operação que eu analisei o IPO, é uma produtora de fertilizante especial e defensivo biológico, aqui embaixo a gente tem o link na descrição do vídeo aqui, a gente tem o link para o vídeo do IPO, que é um vídeo muito importante, dado a explicação da operação estruturalmente, é algo que eu não vou ficar refazendo aqui porque não faz sentido nenhum, mas lá tem bem relevante justamente a explicação da estrutura da operação como um todo, de como funciona, o que se trata, defensivos biológicos e por aí vai. Resultado pontual não é o cerne da questão aqui, inesperadamente positivo, conforme colocado pela própria gestão, mas a presença de sazonalidade e dado o vínculo com o ciclo produtivo agro e esse resultado um pouco mais positivo do que o esperado, faz com que não seja propriamente esse ponto, o ponto é muito mais estrutural do setor onde a operação opera e de como a operação opera. A questão da operação, pela enésima vez a palavra operação, é a presença em um setor muito positivo, ainda muito incipiente, vinculado ali a uma parte extremamente relevante da economia brasileira, que é o agro e o setor muito positivo porque tem ali um efeito ambiental muito reduzido versus tanto estimulante quanto defensivo químico. Comentários da gestão na tela, apenas para dar um pouco de cor. Iniciando o do deal, a gente tem a receita bruta aberta por segmento, ajuda a dar uma ideia da representatividade de cada um deles. Para quem não sabe exatamente o que é isso aqui, volto a reforçar, vale a pena dar uma olhada na análise do IPO, onde eu abro ponto a ponto o que eles fazem, explicando justamente o que está da cada produto. Seguindo, a gente tem a margem bruta por segmento, para quem estiver curioso, como comentado, positivo ou não, o resultado pontual não é a questão. Então, para o pauso na tela. A operação tem um forte aumento nas despesas de vendas, isso por busca de uma maior penetração, como a gente vê aí a abertura do SG&A na tela. Nada que descase do direcionamento ou que preocupe, só para informar, para justamente uma informação a mais aqui sobre a operação. Ainda assim, resultando na melhoria do EBITDA, 70% de crescimento year-on-year, quando eu pego o semestral, a margem de 13,4% versus 11% do primeiro semestre de 2021. Nesse tipo de operação que envolve sazonalidade, quanto maior o espaço que a gente pega, seria melhor ainda anualizado, mas acaba tirando, reduzindo a sazonalidade, como o caso do Boa Safra, por exemplo. Boa Safra Sementes que a gente tem no portfólio. E um crescimento de 135% no lucro líquido semestral. Não é o foco, mas é positivo. A parte que efetivamente eu vejo como relevante é o acompanhamento justamente do P&D, pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos produtos. Está aí o CAPEX, o Capital Expanser, investindo na ampliação da operação no que tange bem de capital, centro de distribuição e por aí vai. A gente vê o CD que entrou em atividade aí na tela, está um pouco atrasado por questões de cadeia de suprimento. A operação enfrenta problema de cadeia de suprimento em várias partes da produção, investimento e por aí vai. É algo que permeou bastante. Isso, ao mesmo tempo que me coloca a possibilidade de a gente ter alguns trimestres ainda com dificuldade, com alguma pressão, me mostra que tem um horizonte bem positivo se a gente simplesmente tirar esse pedaço de problema. Então, é algo que eu vejo como bem interessante. Continuidade da planta de biológicos em andamento na tela, muito positivo, o aumento da capacidade produtiva, o setor, como dito antes, em expansão. Pesquisa e desenvolvimento correspondendo a 3,6% da receita líquida, nada que afete propriamente a capacidade de perenidade da operação. Está aí com dois macro e um micro biológico desenvolvidos no trimestre, o que é bem positivo, além de cinco novas recomendações para produtos existentes. Então, assim, de fato, evoluindo aí de forma bem interessante, bem positiva, a pesquisa e desenvolvimento, isso tudo com uma alavancagem controlada em 1,06 vezes dívida líquida sobre a vítima e capacidade de geração de caixa operacional, como a gente pode ver aí na evolução da ponte do caixa. Finalizando, a operação está num setor muito positivo, o impacto ambiental aqui dos defensivos e aditivos biológicos são consideramente menores do que no caso dos químicos, e, ao mesmo tempo, muito incipiente o que dá para esse setor como um todo e, por conseguinte, a operação em espaço de crescimento enorme, o que me faz praticamente desconsiderar o resultado pontual e focar justamente na capacidade de continuidade da operação, que eu não vejo como ameaçada nesse momento, dado o que eu vi ali da operação e de como está a alavancagem, capacidade de geração de caixa, rodar a operação, e a relevância setorial que se mostra alinhada e com o auxílio ali da pesquisa e desenvolvimento, desenvolvendo novos produtos, e o CAPEX auxiliando justamente na capacidade produtiva, na expansão da capacidade de desenvolvimento, o gasto maior ali com venda justamente para buscar maior penetração e capilaridade na distribuição, então acho que a operação está bem alinhada. Competição não me incomoda, isso porque mesmo que a competição fosse muito superior, o que eu não acredito ser o caso aqui, dado o bom resultado da operação, o setor ainda é incipiente, o que permitiria um forte crescimento dessa operação, mesmo não sendo a destaque no setor como um todo, o que mitiga o risco de investimento. Dado que eu estou entrando agora na operação, que eu devo entrar, a gente tem um espaço para crescimento que acabaria refletindo eventualmente no preço do ativo, talvez a competição mais agressiva talvez gerasse um teto no crescimento e no ganho com a operação, mas não impediria essa operação virar algo consideravelmente maior, e mais positivo no futuro. Eu estou, obviamente, coiote no ativo, deve entrar na carteira logo, muito possivelmente semana que vem já, mesmo que seja para marcar o preço, e aí justamente com aquela mobilidade de poder reduzir o preço médio com o andamento, dado que a gente não tem bola de cristal e não prevê para onde vai o preço, a operação como um todo, bem interessante, acho que vai agregar no portfólio. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde, valeu galera, beijão!